Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui, e nesse vídeo eu quero mostrar o que você vai fazer quando o seu gráfico de mapa não aparece no Power BI, ou seja, quando você está com esse problema e aparece algo parecido com isso aqui, ou os visuais não estão mostrando, ou a sua conta não está... a conta da sua organização não está habilitada, eu vou mostrar duas situações que já aconteceram comigo é muito fácil de você resolver para você nunca mais ter nenhum tipo de problema com os seus gráficos de mapas aqui no Power BI, vamos lá comigo! Já estamos aqui então no arquivo do Power BI, estou com um dashboard nosso aberto, um dashboard de RH um dashboard de funcionários que nós desenvolvemos aqui durante o nosso treinamento e aqui era para a gente ter um gráfico de mapa, ele não está aparecendo, essa aqui é a primeira situação que nós podemos falar quando você não está nem logado, muitas pessoas costumam utilizar o Power BI aqui, não tem nem conta, não está logado você consegue utilizar de maneira totalmente gratuita como é que você vai fazer para resolver esse problema? aqui fica até fácil porque o Power BI já fala para a gente, vem em arquivo, opções e na parte de segurança então você vai fazer exatamente isso, vamos vir em arquivo, aqui opções e configurações aqui na esquerda vamos vir aqui novamente em opções, dei mais um clique sempre com o botão esquerdo, vai abrir essa tela aqui com esse menu lateral esquerdo nós vamos clicar aqui na parte de segurança como o Power BI sugeriu e quando a gente desce um pouco mais tem aqui ó, mapa e visuais de mapa preenchido essa minha opção está desabilitada, eu vou simplesmente marcar esta opção e eu posso dar um ok, certo? quando eu faço isso aqui, claro, salve o seu arquivo, feche o Power BI, abre de novo que o seu gráfico de mapa também já vai aparecer eu vou fazer exatamente isso e já retornamos aqui ó, simplesmente fechei meu arquivo do Power BI e abri novamente, não cliquei em mais nada ó meu gráfico de mapa aqui já apareceu perfeitamente apenas fazendo isso para reforçar, vim aqui em arquivo, opções e configurações, opções vim aqui na parte de segurança e marquei essa opção usar visuais de mapa e mapa preenchido dou um ok, fechei o arquivo, abri de novo, perfeito, problema resolvido e tem um segundo problema que é caso você esteja, por exemplo, em uma conta corporativa do Power BI pode ser que mesmo você fazendo isso aqui, não funcione se você tiver com a sua conta corporativa aqui logada, você tem uma conta gratuita, super normal o que você vai precisar fazer? Pode ser que você faça isso e continue não aparecendo as opções aí da sua corporação não estão habilitadas ou permitindo o que você vai fazer para garantir? Vamos vir aqui novamente em arquivo, opções e configurações vamos vir em opções, já vem em segurança, mesmo se você tiver com a conta logada já marca aqui visuais preenchido e aí você vem também em recursos de visualização e marca essa opção aqui ó, visual do mapa do Azure então deixa essa opção aqui marcada ó, marca essa opção e aí você pode dar um ok ele até vai falar que você tem que reinicializar o seu Microsoft Power BI Desktop perfeito, você pode fazer isso no seu também como o meu já está aparecendo, eu não vou nem reinicializar então essa é a primeira etapa e a segunda etapa, o segundo passo para você resolver este problema vamos vir aqui no site do Power BI só queria te pedir ó, se você está gostando desse vídeo deixa o curtir ó, deixa o like aqui pra gente pra outras pessoas também receberem esse conteúdo e conseguirem resolver o seu problema né, com os gráficos de mapas também se inscreve aqui no nosso canal do Expert Cursos dá uma força pra gente, tem muito conteúdo bom de Power BI Excel, Informática, diversos outros programas aí ok, então entra no site do Power BI ó, powerbi.com vai abrir uma URL parecida com isso aqui né, se você for lá no Google powerbi.com você já vai conseguir acessar mas pra você entrar nisso aqui você vai precisar ter uma conta corporativa temos outros vídeos no canal aqui mostrando como você pode criar uma conta corporativa de maneira 100% gratuita lembrando, se você estiver no Power BI e não estiver logado nem nada você nem precisa fazer esses passos que eu estou falando mas caso você esteja aí na sua conta corporativa vem no site do Power BI, faz o login na sua conta corporativa vem aqui em cima, no canto superior direito ó, Configurações, clica nos três pontos Configurações, Portal de Administração clicamos em Portal de Administrações aí você pode só descer, aqui na esquerda não precisa clicar em nada só vem descendo, a gente vai achar até a parte de ó, vamos descer um pouco mais ó, tem vários tipos de configurações nós vamos ter aqui aqui ó, Configurações de Integração já apareceu aqui, tem aqui ó, Usar o Visual do Azul e Mapas veja se esse seu aqui está marcado ok, você até pode conferir outras coisas que estejam relacionadas a mapa aqui, vê se está habilitado ok, mas só de você marcar aqui ó, Usar o Visual do Azul e Mapas coloca que está habilitado dá um aplicar, fecha o seu Power BI e abre de novo, ok, que você vai estar mudando aqui nas configurações da sua conta corporativa que você tem aí da Microsoft do Power BI, enfim, ok? Tenho certeza que o seu gráfico depois que você fechar o arquivo e abrir de novo ele já vai estar aparecendo combinado? Espero que você tenha conseguido aí resolver o problema e só antes de encerrar essa nossa aula eu tenho um convite para te fazer se você quiser aprender um pouco mais de Power BI, se você sente que você precisa praticar né, ter dashboards para você fazer fazer, ter uma metodologia passo a passo né, vídeo aulas completas, um professor te auxiliando material de apoio em PDF para você poder consultar funções, tipos de dashboards, gráficos, visuais nós temos o nosso treinamento completo de Power BI, eu vou deixar o nosso link aqui na descrição um valor totalmente acessível que conta com tudo isso que eu acabei de falar entra no nosso site, confere todo o conteúdo, toda a emenda do curso, conteúdo proposto vê se é para você, mas acredito que você vai gostar porque é realmente um treinamento bem completo e totalmente acessível o link está aqui na descrição muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau